Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à parte de cálculo, nós vamos ver aqui agora a integração por substituição trigonométrica. Essa integração, esse método de integração, é muito importante, porque ele permite pegar uma função e tornar ela em uma função trigonométrica. Lógico que esse método está automaticamente relacionado ao método ensinado anteriormente, que foi a integração das funções trigonométricas. Então, nós vamos pegar uma função qualquer, eu vou explicar para vocês o método, escrever ela, fazer a mudança, a substituição e mudar ela para funções trigonométricas, e ali nós vamos integrar. Qual a vantagem de fazer isso, gente? Quando nós trabalhamos com trigonométrica, nós sabemos que nós temos várias identidades, então nós podemos escrever uma mesma expressão de várias maneiras diferentes. E isso pode possibilitar a resolução da integral mais fácil, uma vez que na integração nós temos apenas duas propriedades, que é a integral da soma e a integral da constante vezes a função. Então, a integração por substituição trigonométrica, muitas vezes devemos usar substituições trigonométricas conveniente, que nos leva à solução de uma integral. Se os integrando contém funções envolvendo as expressões raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, ou raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado, com a sempre maior do que zero, né? Nós podemos, nesses casos, fazer a substituição conveniente. Lógico, vocês vão ver, nós vamos ter exemplos de exercício, que não aparece essa expressão bem definida, essa raiz, aparece apenas x ao quadrado mais a ao quadrado, ou algo dessa maneira, e nós podemos fazer a substituição conveniente, usar a substituição trigonométrica e resolver. Uma coisa que nós devemos ficar atento é que nem todas essas expressões é necessário resolver pelo método da substituição trigonométrica. Nós podemos resolver por métodos ensinados anteriormente, mais simples, mais prático, tá certo? Que nem esse exemplo que eu coloquei aí, ó. Você tem a raiz quadrada de 2x, ou a integral de 2x sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dx. Note que essa integral, ela apresenta aquela expressão citada acima, raiz quadrada de x ao quadrado menos 3a ao quadrado, que o a, no caso, seria o 3. Nesse caso, eu poderia resolver pelo método da substituição simples, aquela ensinada anteriormente, né? Nós íamos pegar x ao quadrado menos 9 e colocar igual a u, e o du seria o quê? 2x dx, substituição simples, resolveria essa integral bem mais prática, tá certo? Poderia usar a substituição trigonométrica? Poderia, não tem problema nenhum. O resultado tem que ser o mesmo, ou funções equivalentes, funções iguais num intervalo pré-determinado, tá certo? Nós vamos dividir o estudo da integração por substituição trigonométrica em três casos. O primeiro caso é quando aparecer a expressão do tipo raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Lembre sempre o seguinte, ó. Para facilitar na hora de resolver, sempre é interessante usar esse triângulo retângulo definido acima. O que nós temos com esse triângulo retângulo? Se ele é um triângulo retângulo, ele vai ter a hipotenusa e dois catetos. Quando você tem dentro do radicando o sinal de menos, nós vamos colocar o que for positivo, no caso aí o a ao quadrado, o a sendo a hipotenusa. E os catetos, nós vamos dispor ele de forma conveniente. No caso aí, eu coloquei x como cateto oposto a teta e o adjacente raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Poderia trocar de posição? Poderia, você só não poderia trocar a hipotenusa. Quando, se você fizer essa permutação, na hora de colocar o cateto, o grande problema é que você ia trabalhar com valores negativos. Mas também o resultado não se alteraria. Então, o mais prático é esse. Com isso, nós vamos fazer o que? Vamos pegar um triângulo retângulo, nós vamos escolher o ângulo teta, escolher a hipotenusa, no caso aí, quando tiver um sinal de menos, é o que for positivo. E dispor os demais, o x e a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, como sendo os catetos. Lógico que, por ser um triângulo retângulo, ele vai ter que satisfazer o teorema de Pitágoras. Por isso que eu coloquei, ia na nota aí, a ao quadrado é igual a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, a ao quadrado mais x ao quadrado. Note que se você eliminar as raízes, nós vamos ter a igualdade, vai ser verdadeira. A partir daí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos escrever que seno de teta é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então é x sobre a. Com isso, o meu x vai ser a vezes seno de teta. Derivando ambos os lados, a derivada de x vai ser um dx, que é igual a derivada de a seno de teta, é a cosseno de teta, dteta. E vamos escrever a expressão de raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, vai ser igual a a cosseno de teta, está certo? Então, aqui nós já vamos mudar a variável. Em vez de trabalhar com a variável x, nós vamos trabalhar com a variável teta, usando a substituição trigonométrica. Esses passos que eu falei para você aqui, são passos que você sempre vai usar na substituição da função. Nós vamos escrevê-la de uma forma mais conveniente. Tem um exemplo aí embaixo que eu escrevi, para vocês só notarem. Eu tenho a integral de raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 2x dx. Nenhum dos métodos anteriores eu poderia resolver essa integral. Às vezes uma integração por parte poderia sair, mas estaria bem mais complexo. Eu não tentei também, acho que não seria nem viável. É bom tentar a substituição sempre. Não funcionou a substituição trigonométrica. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a substituição. Raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, olhando lá em cima, é igual a que? 3 cosθ. 2 vezes x. O meu x vai ser o quê? 3 senθ. Vezes dx. Qual é o nosso dx? É a, o a vale 3, né? 3 cosθ dθ. Fazendo a organização, encontrar a integral de raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 2x dx é o mesmo que encontrar 3,5 da integral de cosseno ao quadrado de θ sobre senθ dθ. A maneira que eu vou resolver isso, eu vou usar aquelas técnicas que nós aprendemos anteriormente. Tá certo? Lá na frente eu vou explicar uma coisa melhor para vocês. O segundo caso é quando nós vamos ter uma soma dentro da raiz, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Neste caso, a raiz vai ser a hipotenusa e os catetos vai ser x e a, lembrando sempre do θ. Aqui eu coloquei o cateto oposto a θ como x, porque eu vou usar a tangente, fica mais fácil para me isolar o x. Sempre eu tenho que pensar neste caso. Poderia trocar e usar o cotangente também. Só que aí nós iremos trabalhar com valores negativos. Primeiro eu mostrei para vocês que o teorema de Pitágora é satisfeito. Depois eu usei a tangente de θ como sendo x sobre a. Isolei o valor de x. x é igual a tangente de θ. Daí eu encontrei o dx. dx é igual a a, que é a derivada da tangente, a secante ao quadrado, dθ. Encontrei a raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado em função de secante. Vai ser a secante de θ. E aí eu tenho um exemplo bem parecido com o anterior. Só que aqui no caso, ao invés de ser raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, é mais 9. Nesse caso nós vamos fazer a substituição. O nosso a vai ser 3. Então a raiz quadrada vai ser 3 secante de θ. 2 vezes x. O nosso x aqui vai ser 3 tangente de θ. Vezes o nosso dx, que aqui vai ser 3 secante ao quadrado de θ, dθ. Fazendo as multiplicações conveniente aí, nós vamos ter a integral de 3,5 de secante ao cubo de θ sobre tangente de θ, dθ. E aí eu posso fazer essa transformação e resolver esta integral usando as técnicas anteriores. Está certo, gente? O próximo e último método é quando você tem x ao quadrado menos a ao quadrado. Você pergunta, professor, qual a diferença deste método para o primeiro? Lá era a ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui é x ao quadrado menos a ao quadrado, então vai ter uma alteração. Nesse caso, como eu falei no primeiro caso, o valor positivo, no caso o x, vai ser a hipotenusa e os demais vão ser os catetos. Como que eu vou fazer essa escolha? Eu considerei aí como o a sendo o cateto adjacente a θ. E a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado sendo o cateto oposto. Por quê? Porque eu vou usar secante. Se eu usar essa permutação e eu ter que usar com a secante, eu ia trabalhar com valores negativos. Primeiro eu mostrei para vocês que o teorema de Pitágoras é satisfeito. Então, realmente, esses valores são os lados do tritângulo. Depois eu usei a secante. Secante de θ nada mais é do que a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, que é o inverso do cosseno. E, com isso, nós vamos ter que x é igual a a secante de θ. Para encontrar o dx, derivamos os membros dx é igual a a secante de θ vezes tangente de θ dθ. Encontro o valor da raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, que vai me dar a tangente de θ. Pego aquele mesmo exemplo que nós trabalhamos, troco, faço apenas a permutação adequada. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 sobre 2x. Faço a substituição, que é igual a 3 tangente de θ, dividido por x, que é 3 secante de θ. E o nosso dx vai ser igual a 3 secante de θ tangente de θ dθ. Fazendo as operações convenientes, vou chegar na integral de 3,5 da integral de tangente ao quadrado de θ dθ. Note que em todos os três casos, nós vamos chegar em uma integral de uma função trigonométrica. A substituição trigonométrica sempre vai cair nisso. O que nós devemos estar atento com relação a isso é sempre ao término. Nos três casos, você fez a substituição na variável x, mude para a variável θ. Vai encontrar uma integral de uma função trigonométrica. Você vai resolver essa integral em função de θ. E depois de ter resolvido essa integral em função de θ, nós vamos ter que retornar para a variável x, entendeu? Porque a variável inicial da nossa função é x. A substituição é apenas para facilitar ao cálculo de integral, porque nós não temos muitas propriedades. Então, vocês vão voltar. Como que vocês vão retornar? Eu aconselho sempre vocês a voltarem lá e olharem o triângulo retângulo. Lá vocês vão ter seno de θ. Lá vocês vão ter cosseno de θ, tangente, secante, cosecante, cotangente. Então, essas razões trigonométricas que aparecem no resultado, vocês podem ir lá no triângulo retângulo e fazer a operação, a razão, isso, e trocar o seno de θ, o cosseno de θ e assim sucessivamente pelas funções em dx. Está certo? E pode ocorrer o caso que apareceu θ sozinho, sem estar relacionado a uma razão trigonométrica. Nesse caso aí, em cada um dos casos, nós vamos usar a seguinte expressão, a seguinte equação embaixo. Como x é igual a x, no primeiro caso, é a seno de θ, então θ vai ser igual a arque seno de x sobre a. Então, que tiver θ no resultado desse primeiro caso, você vai colocar que o θ é igual a arque seno de x sobre a. No segundo caso, você vai colocar que θ é igual a arque tangente de x sobre a. E no terceiro caso, que θ é igual a arque secante de x sobre a. Aí você substitui, usa as substituições e volta para a variável x. Está certo, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição.